A ponte de vidro de Zhangjiaji é uma ponte composta a grande parte por vidro, situada em Zhangjiaji, na China, acima da área de Wulinguan. A ponte, construída como uma atração para os turistas, tem um piso de vidro e é transparente. É a ponte de fundo de vidro mais longa e mais alta do mundo. A ponte aberta ao público no dia 20 de agosto de 2016 mede 430 metros de comprimento e 6 metros de largura e é suspensa a cerca de 300 metros acima do solo. A ponte atravessa o vale cavado entre dois penhascos de montanha, no Parque Nacional da Floresta de Zhangjiaji, na província central de Hunan, na China. De acordo com o design, a ponte pode transportar até 800 turistas de cada vez. A ponte foi projetada pelo arquiteto israelita Haim Doten. As montanhas de Zhangjiaji inspiraram o filme Avatar. Teram quatro pilares de apoio nas bordas das paredes do desfiladeiro. A ponte é feita de uma estrutura de aço com mais de 120 painéis de vidro. Cada um destes painéis é de três camadas, com uma laje de duas polegadas de espessura de vidro temperado. Há três balanços longos, unidos à parte inferior da ponte. Também há uma provisão para a instalação de uma estrutura para a realização de bungee jumping. Este é considerado o salto mais alto do mundo. De acordo com o Comitê de Gestão da Ponte, a ponte estabeleceu dez recordes mundiais, desde o design até a construção. Encerramento da ponte. Treze dias depois de se abrir a ponte ao público, as autoridades colocaram um aviso dizendo que eles estão fechando a ponte devido ao tráfego esmagador de visitantes. Quar, a ponte foi projetada para suportar 800 pessoas ao mesmo tempo, esperando ser visitada por cerca de 8 mil pessoas por dia. Contudo, esta estrutura atraiu mais de 8 mil visitantes por dia. As autoridades disseram que o governo decidiu suspender as operações devido à urgência para melhorar e atualizar a atração turística. Partes da infraestrutura que será melhorada incluem os seus parques de estacionamento, sistema de reserva de bilhetes e serviço ao cliente. Uma data para a reabertura da ponte ainda não foi firmemente estabelecida. Para a reabertura da ponte ainda não foi fechando a atração turística.